Música Ai de mim, ai me, precisa sempre um gemido grego para começar esse programa Provocações. Provocações, outra vez Provocações. É um programa que sabe que tudo já poderia ter sido feito, mas que há sempre alguma voz poderosa para dizer que ainda não está na hora. Provocações, pode não ser uma janela aberta para o mundo, mas é certamente um periscópio sobre o oceano do social. Hoje nós temos aqui uma personagem, uma personagem maravilhosa, menino, pobre, negro, nasceu em São Paulo. Mas agora, já um jovem audaz no trapézio volante, ele se tornou um destruidor de todos os dogmas do rap brasileiro. Um verdadeiro assassino dos MCs da periferia, como ele mesmo confessa. Não se assustem, ele não matou ninguém. Ele apenas andou na contramão do movimento hip-hop e se aproveitou da curiosidade da mídia. Agora interessada no dinheiro da classe média que brota nas periferias. Deu entrevistas na televisão, o que os MCs não toleram. E para coroar, participou de um festival na Califórnia. Estados Unidos, quem é esse subversivo da periferia? Ele é Leandro Roque de Oliveira, emicida. Emicida, você é um traidor do rap? Eu acho que eu não sou um cara que concorda com as coisas. Eu não traí o rap. Eu acho que eu lutei e voltei para a essência dele. O rap começou falando de vida. Durante o boom de um tipo de música que teve nos Estados Unidos, chamada Gangsta Rap, essa outra vertente se tornou mais expressiva. E começaram a matar as músicas que não falavam de criminalidade. Só que fora do Brasil, isso se mesclou e as duas conseguiram coexistir. Aqui, durante um tempo, começaram a bater na mesma tecla e as outras variedades do rap foram ficando não tão aparentes. Eu só acredito que eu voltei para o que isso aqui era no começo. Por que emicida? Foi um apelido que nasceu nas batalhas de MC. Porque existe um hábito de quando eu batalho com você numa rima, as pessoas falam, ah, se você ganhou, eles falam, ah, você matou fulano, você matou ciclano. Aí eu falava, não, não sou assassino, eu só mato os MC, não sou um homicida, sou tipo um emicida. E aí começou a brincadeira, ah, emicida, ah lá, o emicida vai vir e tal, o emicida vai estar lá, hein. E ninguém falou formicida para você. Não, até hoje ainda não, você foi o primeiro. Dizem que você é ambicioso, ama o sucesso, pensa rápido e calcula milimetricamente cada passo a dar na carreira. Já pensou em trabalhar no mercado de capitais? Já, mas eu não me sentiria à vontade. Eu sou muito movido ao amor que eu tenho na minha música. Eu preciso estar muito próximo da arte para ser feliz no que eu faço. Você é pai de uma menina? Sou. Estela. Você não fuma? Não. Não bebe? Também não. Não se droga? Também não. Você não é um peixe fora d'água? Não, não, não. Muito pelo contrário. Eu sou... Eu acredito que a música que eu faço, ela é pautada numa realidade que eu vivo. Então, eu comecei a fazer música porque eu queria falar para as pessoas sobre essas coisas. O rap sempre teve esse lance de conscientização da juventude não se drogar, da juventude não se perder nas ruas, de não ir para o crime. E eu não poderia levantar essa bandeira se pelos bastidores eu fosse isso. Como é que foi sua infância? É uma coisa muito louca. Eu sempre tive uma imaginação muito fértil. Então, eu nasci numa região hostil da cidade, vamos dizer. Eu estive próximo ali da violência do subúrbio. A gente morava num barraco de um cômodo. Moravam cinco pessoas ali, não tinha banheiro. Mas a minha imaginação me fazia ver uma coisa muito diferente do que era a realidade ali. Então, o que aconteceu na minha vida foi que eu sempre via as coisas pelo lado positivo delas, sabe? Eu tinha uma casa que eu podia estar perto de todo mundo sempre. Você nunca foi atraído por uma coisa errada? Não, já fui atraído por várias coisas erradas. Temos na nossa frente o poeta Mário Chemi, ex-secretário de Cultura do município de São Paulo, criador do Centro Cultural São Paulo e criador de diversos momentos da grande cultura paulista. Você acha que tem solução a cultura e educação no Brasil? Olha, está tão ruim que já se tem medo de que ela melhore. A educação no Brasil é uma desgraça e é uma desgraça que tem data de início e parece, parece que pode ter até data de realização plena da desgraça. No Brasil, o maior crime que se cometeu na cultura brasileira é o crime da deseducação. É o crime dos não investimentos maciços na educação brasileira. Nós podemos ter uma série de outras privações, menos esta, porque esta está na base, inclusive, da saúde, está na base da cidadania, está na base da liberdade política, da consciência política, da consciência social e assim por diante. Agora, por que será que isto aconteceu? Por razões contingenciais, por razões circunstanciais de momento. Se são os militares que estão no poder, vamos educar para mostrar que as crianças, desde cedo, têm que amar o país, ter patriotismo e evitar alguém que pense diferente do que se pensa hoje. É deseducar. É deseducar. Se surge um regime democrático, etc., e esse regime democrático, em função da liberdade, etc., autoriza a criação de escolas de qualquer maneira, faculdades de fundo de quintal, como um comércio. Isto é deseducar a pretexto da liberdade e da democracia. Então, a educação é uma religião. Ela tem que ser sagrada. Ela não tem que atender a momentos de circunstância. Emicida, um cachorro morder um homem não é notícia. Mas um homem morder um cachorro é. Então, fala para nós, você que já foi essa notícia. Conta essa história do cachorro para nós. Cara, o que aconteceu é que eu estava dentro dessa realidade que eu te falei. A minha mãe trabalhava de empregada doméstica. Ficava eu e meus três irmãos dentro de casa ali, nós quatro. Cada dia, o dinheiro que tinha dava para comprar dois pães franceses. E a gente dividia esse pão em quatro e cada um comia metade do pão. Estava eu e meus três irmãos ali e mais a nossa cachorrinha Afrodite, que era uma vira-lata. Eu era viciado em televisão, cara. Na verdade, até sou ainda, de uma certa forma. E eu estava assistindo televisão e segurando o pão e prestando muita atenção na TV. O cachorro veio devagar aqui e abocanhou o pão. No que ele abocanhou o pão, como era o meu único pedaço de pão e ninguém ia ter um pão para dividir comigo, eu olhei aquele cachorro, peguei ele, puxei e dei uma mordida nele. Só que no momento que eu mordi, eu estava com a boca cheia de pelo, eu pensei, puta que pariu, estou mordendo um cachorro, cara. Que coisa bizarra, assim. E aí entra aquele lance que eu te falei da minha imaginação de, com o passar dos anos, eu não vi nisso uma situação, é obviamente, é triste por causa da situação de miséria que a gente vivia. Mas, quando eu coloquei o nome da primeira mixtape, para quem já mordeu um cachorro por comida até que eu cheguei longe, foi para realmente ilustrar isso aí, tipo, olha a situação que a gente estava e olha onde eu consegui chegar. Você não viciou o mordeiro cachorro? Graças a Deus, não, cara. Agora, só ainda o programa do jogo, rendeu alguma coisa além do ódio dos rappers? Cara, rendeu. Na verdade, o ódio dos rappers não foi tão grande, assim. Não existe essa parcela tão grande de pessoas que me odeiam no hip-hop. As pessoas que não gostam de mim são as pessoas que quase são rappers, sabe? Que quase estão em aná ativa, assim. São pessoas que, ao invés de trabalhar, elas preferem ocupar o tempo falando de quem trabalha. Isso é uma provocação brava, hein? Daquelas. Você é um provocador mesmo. Amicida, qual é a do rap? É lutar contra o racismo, o mundo, a pobreza, a homofobia? O que querem os rappers? Cara, eu acredito que, antes de mais nada, a música tem que ser livre. Porque quando você começa um grupo de rap, a primeira pergunta que as pessoas fazem para você é o que você faz pela sua quebrada? O que você faz no seu bairro? Só que, com o tempo, as pessoas passaram, pelo menos as que são próximas a pessoas do hip-hop, passaram a cobrar isso muito mais dos grupos de rap do que das associações de bairro e dos políticos responsáveis por essas regiões. Então, eu acredito muito que a música tem que ser livre. Eu tenho uma preocupação com o social natural e sincera, mas que eu também não fico esfregando isso na cara das pessoas para parecer que eu sou uma pessoa mais sensível a essas questões. Eu acredito que eu tenho que fazer minha música e, se for importante para mim, eu tenho que ter uma inserção no social, mas que não deve ser esse. Eu chamaria isso para a minha música. A minha música tem que falar sempre. E essa coisa sua de misturar rap com funk e com música sertaneja, de onde saiu? As periferias são regadas por músicas de diversas regiões. Elas são formadas por pessoas de diversas regiões do país. Então, eu tinha meu padrasto na minha casa, que veio do interior e escutava moda de viola. Pena Branca, Chavantinho, Tonico e Tinoco. E, num primeiro momento, eu comecei a achar que era música de velho. Tipo, ah, ninguém escuta isso aí. Só que, com o passar dos anos, eu comecei a prestar atenção e vi a beleza que essas canções traziam e acho que elas são muito próximas do rap. Acho que elas contam histórias da mesma maneira que a gente conta a história. Agora, Emicida, você com a sua visão crítica de todas as coisas, você não acha que isso não é uma espécie de chá de erva doce do rap? Eu não sei te dizer se funcionaria como um chá de erva doce, tipo uma maracujina da coisa. Quem assiste aos seus shows? Num primeiro momento, a gente cantava para as pessoas da favela, que é o berço do rap, onde ele sempre começa. Mas chegou um momento que a coisa começou a se ramificar. A música, ela é livre. A gente nunca pode cercar a música. Então, hoje essas pessoas estão misturadas. E eu acredito que a minha maior conquista realmente é essa. É tirar alguém de uma região e colocar ela em outra, que, num dia comum, ela não iria. Mário, você considera que ser pai é dominar a arte de ser desnecessário? Mais do que desnecessário, descartável o quanto antes. Não atrapalhar o destino dos filhos. Os filhos devem ser independentes e autônomos. Os pais devem oferecer os elementos básicos para uma vida digna e uma vida que mereça ser vivida. Fora daí, os pais têm que sair do cenário. Pai é sinônimo de descartável. Todo pai é autenticado no dia do nascimento do filho como um jurássico, um pré-histórico. Ele tem que criar o seu destino em busca não mais da terceira idade, mas da idade digna das homenagens. Isso que é na idade em que eu me encontro. Como é que foi a sua viagem aos Estados Unidos? A gente começou com o lance do festival confirmar a nossa saída um pouco em cima do prazo. A gente teve que correr para conseguir visto, conseguir passaporte, levantar a grana para poder se custear lá. Mas era uma viagem muito importante para a minha carreira. Qual a diferença entre os raps que apareceram lá e os do Brasil? Os Estados Unidos, eles são um país, mercadologicamente falando, muito avançado. Os caras vendem tudo. E com o rap não foi diferente. Então, de uma maneira muito rápida, o rap surgiu, as gravadoras, os selos surgiram, as gravadoras se interessaram, eles sabiam que aquilo tinha um potencial de vendas bom e eles conseguiram colocar aquela música dentro do showbiz. e a coisa começou a virar. No Brasil, a gente não tem a mesma visão de mercado, a gente não tem um mercado tão vasto quanto o deles e a gente tem um racismo muito esquisito também, que é um racismo que não se declara. Então, você nunca sabe em quais lugares um negro é bem-vindo. Então, o nosso rap ficou trancafiado na favela porque ele falava realmente dos pretos, ele falava da pobreza na periferia e ele era feito e é feito predominantemente por negros até hoje. Então, a música quebra muitas barreiras, mas a música é extremamente vinculada à imagem. A gente não está na era do rádio. Então, as pessoas buscam o rosto dos artistas. E os empresários, é muito difícil você ter um empresário que põe a cara para bater e brigue por uma coisa que vai chegar em algum lugar e as pessoas vão falar esse artista não é tão agradável. Você já tinha saído do Brasil antes? Não, foi a primeira vez. Quem pagou sua viagem? A gente parte o festival, parte a equipe do Creators Project, que é constituída no Brasil pela revista Vice. Leandro Roque de Oliveira, emicida. Você é de direita moderna ou de esquerda moderna? Eu sou o povo, cara. O povo está no meio. O povo está perdidinho. Quem está no meio cai para a direita. Cuidado. É, então a gente tem que tomar cuidado. Cuidado, cuidado. A vida não é assim tão vitoriosa como você está. Como é que você espera mudar o mundo na contramão da periferia? Eu não estou na contramão da periferia. Estou caminhando junto com ela. Ganhou dinheiro com o rap? Eu tenho pago minhas contas e conseguido manter uma empresa pequena com isso. Eu vou, antes de fazer essa pergunta, eu vou voltar uma coisa atrás. A cachorrinha buscou se vingar de você, não? Nunca. Graças a Deus. A gente prosseguiu, amiga, e ela compreendeu que ela agiu errado. Você não ensinou ela que ela não pode ser mordida, que ela tem que se vingar de quem morde? Na verdade, a vingança também nem é um sentimento tão bom para a gente ficar ensinando. Você carregou ela muito nos braços depois? Carreguei, cara. Carreguei até o dia que ela faleceu. Fiquei triste pra caramba. Você comprou ela pelos teus braços. É. Você sente alguma emoção cívica por ser brasileiro? Sim. Acho que eu me sinto muito feliz por ser brasileiro. Dá um exemplo concreto dessa emoção cívica. Cara, eu acho que a coisa mais bonita que a gente tem, principalmente depois de ir para fora do Brasil, isso aí ficou muito maior em mim. Eu amo o nosso povo. amo a forma como as pessoas levam suas vidas aqui, independente de tudo de ruim que acontece com elas. Acho que a gente tem uma capacidade de improvisação e uma busca por ser feliz que é rara. Outras pessoas fariam outras coisas. Você mente? Minto. Por quê? Depende do momento. Por que você mente? Cara, depende da situação. A gente mente, omite. A gente faz o que for necessário dependendo da situação e de qual a nossa intenção. Eu não vivo com base na mentira. Você costuma se arrepender? Nos últimos momentos, não. Só de coisas pequenas. Você fez alguma coisa que nunca contou a ninguém, mas que você gostaria de contar agora? Não. Você não gostaria de contar, mas fez. Eu não gostaria de contar. Você é religioso? Eu tenho fé. Eu acredito em Deus, mas o que eu tenho como religião é uma mistura de um monte de coisa. Eu não tenho, por exemplo, um apreço por nenhum segmento, por nenhuma instituição. Quem fez maior mal à humanidade? A ciência? A religião? As grandes navegações? Ou os bancos? Aí você pegou um grupinho, hein, meu? Para escolher quem que foi, aí nós temos que fazer uma equação monstra. Porque está lado a lado ali, todos eles. Emicida, que pergunta que eu não fiz, mas que você gostaria que eu tivesse feito? Sei lá. Se eu estou feliz fazendo isso? Se eu acredito que eu estou acertando em fazer o que eu faço, falar o que eu faço? Emicida, você acredita que você está acertando em fazer o que você faz? Acho que sim. Pronto. Então agora, uma perguntinha de nada para você. O que é a vida? Acho que viver é você sentir saudade de umas épocas boas e tentar buscar elas de volta. Você vai ficar até o último dia da sua vida tentando fazer isso. Tá bom. Então dá aqui um abraço, que a única coisa falsa desse programa é o abraço, tá? Tá bom. E olha ali para você ser fotografado, que não sairá em jornal nenhum. Só vai sair quando você morrer ou eu morrer. Parem de jogar cadáveres na minha porta. Eu tenho que sair, respirar. Eu estou seguindo para os jardins de Alhambra, a ouvir o que diz a água daquelas fontes. Não me venham com jornais sangrentos, jornais sangrentos sob os braços. Parem de roubar o meu gado, de invadir meu teto e de semear pregos por onde eu passo. Eu estou, eu estou na costa do Marrocos, olhando o mar, ou em Minas, contemplando as montanhas ao redor de Diamantina. Não me tragam o dorento lixo da estupidez urbana. Parem de atirar em minha sombra e abocanhar meu texto. Eu estou tornando a Delfos, naquela manhã de neblinas, ouvindo o que me diz o oráculo em Surdina. Ainda agora, embarquei para o Palácio Topicap, frente ao Bósforo. Quando tentaram me esfaquear na esquina, eu jamais permitiria, mas eu permiti que quebrem as porcelanas e roubem a gigantesca esmeralda na real vitrine. Não me chamem para a reunião de condomínio. Eu estou nos campos da Toscana, onde a gigante mão de Deus penteia os montes e minha alma se sente pequenina. Eu dei de mão comendas e insígnias. Eu não tenho mais que, na praça, erguer protestos e distribuir esmolas. Não é mais a minha sina. Eu acabo de entrar no pavilhão da harmonia preservada e me liberto na cidade proibida da China. Não adianta o clamor de burocráticos, burocráticos compromissos, sem a vossa ira, a sua raiva. Eu tenho oito anos. Eu saí para nadar naquele açude atrás dos morros. Eu vou pescar a minha única e inesquecível traíra. Eu pesquei a traíra. Parem de jogar cadáveres na minha porta, na minha mesa, na minha cama, dificultando que alcance o corpo da mulher que eu amo. Afastem de mim o meu, o vosso cálice. Impossível ficar no tempo que me coube. O tempo todo eu preciso repousar num campo de tulipas, reaprendendo a ver o que era o mundo antes de, como um sísifo moderno, desesperado, julgar-te o que tinha que carregar.